Eu sou egresso do curso de administração da Unidave, iniciei esse curso em 1972 e concluí em 75. Tivemos a colação de grau em março de 76. Eu diria que a Unidave tem uma contribuição importantíssima no desenvolvimento, no crescimento do Alto Vale e é a casa do saber, do saber e de ensinar o que e o que fazer. E eu tenho um orgulho imenso de fazer parte desse corpo, da história da instituição e eu tive o prazer imenso de aqui formar também meus dois filhos no curso de Direito. A minha esposa veio mais tarde também concluir o curso de Psicologia, entendendo que a Unidave tem uma qualidade incomparável. Mesmo sendo uma instituição do interior, ela tem um compromisso muito grande, tanto na formação profissional, quanto na formação cidadã das pessoas. E propicia-se o compartilhamento desse saber em todo o nosso Alto Vale do Itajaí. No transcorrer dessa história, tive a satisfação imensa de ser convidado a ser coordenador do curso de administração em 2008. Posteriormente, fui convidado a ser vice-reitor e também acumulando a função de pró-reitor de administração. Com a preocupação máxima e zelar pela instituição nas suas instalações físicas, a Unidave é composta por laboratórios de ponta, eu diria, em todos os cursos, para o exercício da prática. E as instalações, elas são exemplares, se nós compararmos com as demais instituições. E esse papel, ela sempre teve um olhar muito forte na sustentabilidade financeira. Ela tem um compromisso sério em reverter os benefícios que, porventura, advém, todos na qualificação do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu tenho orgulho imenso de ser unidaviano, justamente por ela ser a pioneira aqui no Alto Vale. E nós fazemos parte, praticamente, de grande parte da vida da instituição. Dos seus 48 anos, eu tenho compartilhado, durante desses 48, aproximadamente 45 anos, eu tenho de compartilhamento com a Unidave. E um orgulho, porque ela jamais deixou de ser um exemplo, mesmo interioriana, e de exemplo às demais instituições de ensino superior, não só de Santa Catarina, como do Brasil. Onde você percorre hoje, a Unidave é reconhecida como referência na qualidade do ensino. E hoje, ela tem um olhar mais voltado. A extensão disso que seria pesquisa e extensão como um complemento desse composto, desse composto da formação exigida do mercado de trabalho, exigida pela sociedade.